Festas e Eventos TV Um oferecimento de Conquiste Sua Vitória com os cursos LFG E você confere agora o que o Estúdio Galvão apresentou no Nova Fashion deste ano Registrar os melhores momentos, aqueles que marcam para sempre uma história Papel muito bem desenvolvido pelo Estúdio Galvão Variedades em álbuns, acabamentos, sistema de capas diferenciadas Os álbuns em formatos, desde uns 30x40, 30x60, quadrados, retangulares, pôster Algumas novidades em vídeo, cartoon E também o scrapbook, que hoje é uma novidade, coisa nova no mercado Uma equipe habilitada, com experiência de sobra Graças a Deus temos uma equipe que já está conosco há um bom tempo Tenho um profissional que já está comigo há 15 anos, outro há 10, outro há 7 Então são profissionais que hoje começaram conosco, é de extrema competência E a gente fica muito satisfeito ter esses profissionais junto com a gente Obrigado pela visita e a transmissão das nossas imagens é garantida pela Top Internet Soluções Empresariais Festas e Eventos TV Há 7 anos, você e todo mundo vê